Tudo começa na toma de um copo E de seguida segundo gera pouco E vezes doze passa e eu pra três Mas se meca se chegava ia passar pra garrafa Mudança radical, de cálice pra garrafa Bebida na ponta língua, já era tudo hora E tipo de uma hora pra outra, em vez de sol passa a chuva E vida bata complica e coisas bata muda Trabalho de cesta baba e life bata funda Que pouco que ta ganhava gastando tudo na bebi Coitado de família, ta paga o que que debi Culpa riso de que ele mucerta, creia que não se costa Tudo culpa de marido E é triste, acho que mãe que tem um bom pra ser filho Gente sério, cheio de fome de um pobre criança E mais sofrimento ao que tiga aquele momento Que vídeo ta por conta? Mãe, onde que saia pai? E que sei que aquela mulher tem pé flã? Tudo começa na toma de um copo E de seguida segundo gera os copo E de vez de dois, e passa, eu pe três Mas se meca se chega, bãie, passa pe garrafa Tudo começa na toma de um copo E de seguida segundo gera os copo E de vez de dois, e passa, eu pe três Mas se meca se chega, bãie, passa pe garrafa O concorrente tem quatro anos de idade Médico flã, metendo o seu açougue no sangue E eu recomendo-lhe, a pia suplenta Que os copos sumam na horta e refeição Ou um copo de vinho, é púdio dele de gestão Um tom, que loutro dia já comprava 5 garrafas de vinho Já fui naqueles carinho Depois destes meses, é pasta bebe na casa de vizinho Já é que está sozinho Aquele que erva traba sem de sangue, cambalha em mente Depois de cinco meses já é de algo independente É pasta tendo especialidade Sem bebida, é uma pessoa amável, simpático E nesse cara, bota a chela toda hora com um sorriso E com bebida, é uma pessoa detestável Amar o teu a chela, sempre na confusão da cor e perigo E na briga Tudo começa na toma de um copo, nem um copo E de seguida segundo gera os copos E vezi todos, é passa, eu pătrez, mas E meca, se chega, bai, é passa, pă garafa Carapto de um e se na toma de um copo, nem um copo E de seguida segundo gera os copos E vezi todos, é passa, eu pătrez, mas E meca, se chega, bai, é passa, pă garafa E meca, se chega, bai, é passa, pă garafa Carapto de um e se na toma de um copo, nem um copo E de seguida segundo gera os copo, nem um copo E vezi todos, é passa, eu pătrez, mas e meca, se chega, bai, é passa, pă garafa Carapto de um e se na toma de um copo, nem um copo E de seguida segundo gera os copos E vezi todos, é passa, eu pătrez, mas E meca, se chega, bai, é passa, pă garafa Carapto de um e se na toma de um copo, nem um copo E de seguida segundo gera os copos E vezi todos, é passa, eu pătrez, mas E meca, se chega, bai, é passa, pă garafa Legenda por Sônia Ruberti